Opa, tudo bem? Eu fiz uma aula agora, duas aulas antes dessa, falando sobre as características táticas do jogo e onde você deveria colocar a sua atenção. O que eu vou falar agora é sobre as características do saque. Quais são as observações, as percepções que você tem que ter num saque? Então, a primeira delas é... A primeira delas é... Onde... Onde meu adversário acha que eu vou sacar? Onde é que ele está achando? O que é assim? Como é que você consegue identificar isso? Você consegue identificar isso muito pelo posicionamento dele, pelo que ele tem feito a maior parte das vezes. O que ele está achando que vai acontecer? Então, eu estou sacando muito aberto e ele já está achando que eu vou sacar de novo. Só que isso, a percepção disso está do outro lado, né? Então, a percepção disso aqui é o outro lado. Ou seja, você tem que ter a percepção, mas você não tem controle. Então, não adianta ficar brigando com relação a isso. Você só tem que ter a percepção disso. Faz sentido? Então, assim, tem que ter a percepção. Onde que ele acha que eu vou sacar? É sempre importante ter isso claro, ok? Número 2. Onde eu quero que essa bola volte? Onde a bola vai voltar? E aqui, a percepção também está onde? O outro lado. Por mais que você tenha a porcentagem a seu favor, mais que você tenha as probabilidades a seu favor, quem vai executar isso aqui é o seu oponente. Ele que vai jogar a bola aonde ele quiser. Ah, pô, então eu quero que a bola volte cruzada para eu atacar com a direita. Tudo bem, você vai sacar a aberta e esperar que ela volte cruzada. Porém, isso está na mão dele. Então, a percepção tem que estar lá. Sabendo se ele está fazendo realmente isso. O terceiro ponto é fraquezas e forças de quem? Do seu adversário. Quais são as fraquezas e forças do seu adversário? Ou seja, aqui também está do outro lado. Aqui também você não tem nenhum tipo de poder a respeito disso. Mas você tem que ter o quê? A percepção. Quais são as forças e fraquezas do meu adversário? Onde que eu posso jogar a bola que eu sei que a maior parte das vezes ele vai errar essa bola? Então, você não tem controle porque está lá no outro lado, a percepção tem que estar lá. Porém, você tem que ter a percepção disso. O que está acontecendo. O número quatro é onde está posicionado onde está o adversário? E aqui, mais uma vez, a percepção está onde? Do outro lado. Qual o posicionamento dele? Ele está mais posicionado? Parece que o meu saco é aberto, o meu saco é fechado, ele está mais para trás, mais para frente. Percepção. Onde está o meu adversário? Qual o posicionamento dele? Então, isso tem que estar muito claro, muito firme na sua cabeça. O quinto elemento para estar atento é qual o seu saco favorito? aqui, a tensão tem que estar onde? Em você. Onde que você saca que você se sente mais à vontade? Qual o seu saque preferido? É chapado? É o slice? É o American Twist? um com topspin? Qual o seu saco favorito? Tem que estar atento. Percepção. Em você. O sexto elemento é percentual, né? É o porcentagem de saque. Aqui também, a atenção, a percepção tem que estar onde? Em você. Por quê? Módulo 2 inteiros falando sobre isso. Qual a sua maior porcentagem de saque? Por quê? Agora eu sei, sim. Você sabia que a maior porcentagem de saque é ele fechado? Eu tenho que estar claro? Isso tem que estar claro para mim? Tem que ter a percepção disso. Lembra? No placar lá, de quando você está atento ao placar, você tem que saber, porque aí sim, você vai com a maior porcentagem. E o sétimo elemento é exatamente esse. Qual o placar? Qual o placar? O placar vale para os dois, né? Então, para ambos. Tanto para você, quanto para o outro lado, para o seu adversário. O placar vale para os dois. Então, a atenção no placar, os dois vão ter que estar atentos ao placar, e você tem que saber qual a sua porcentagem, qual o seu saque, aí você vai utilizar toda essa percepção desse quadro aqui para o saque. Ok? Tem que estar atento ao placar. E o oitavo e último elemento é o qual o ambiente. E aqui, a atenção também vai ser para os dois, né? Tá vendo? Por quê? Se tá sol, tá sol para os dois. Se tá vento, tá vento para os dois. Se tá barulho, tá barulho para os dois. Mas você tem que estar atento nisso para os seus saques ter maior eficiência. Então, assim, a percepção desses elementos vai te ajudar a aumentar muito a sua porcentagem de primeiro saque. Lembra, faça essa conta simples. Quanto mais você aumenta a sua porcentagem de primeiro saque, provavelmente mais você vai ter ganhos de pontos extras. 5, 10, 15 pontos que vai fazer toda a diferença em você ter o seu número mágico falado lá no módulo 1. Ok? Então, preste atenção, tenha percepção do saque e tenha bons jogos. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho